Pode ter sido talvez um pouco de lentidão do meio campo do Valério, que era formado por jogadores mais experientes. Eu não conseguia avaliar isso exatamente, mas a bola não estava chegando redonda para os atacantes nas três últimas partidas. Essa contusão do Celinho foi muito prejudicial ao Valério, né Julio? Sim, foi muito prejudicial porque o Celinho ficou 35 dias afastado. No campeonato curto. No campeonato curto. Quando retornou, retornou jogando só uma parte do segundo tempo. Na última partida tentaram colocar ele logo no começo do jogo, mas ele não estava tão bem fisicamente. E é um jogador de armação muito respeitável. E é um jogador que vinha fazendo a diferença, né? Sim, fazia a diferença. É aquele jogador que tinha o papel de ligar o meio de campo e o ataque e o fazia com qualidade. Exatamente. Sempre achando um dos dois atacantes em condição de arrematar. Sim, e o treinador, o Gilmar Estevam, fez várias substituições para tentar encontrar alguém que coubesse no lugar do Celinho, né? Ele usou lá o Felipe Wallace, ele usou lá o Alemão, ele usou o Júnior Negão no dia que ele atuou como capitão da equipe, inclusive. Mas não conseguiu fazer essa substituição com a mesma qualidade que o Celinho apresentava ali na ligação. Foi uma falha da comissão técnica? Não tem um jogador com camisa 10 à altura para substituir o Celinho numa eventualidade dessa? Na verdade, eu não acredito que foi falha da comissão técnica, não. O que acontece é que o Valério montou esse time praticamente só com parcerias, né? Para não gerar dívida para o clube, que já existe uma dívida bem grande. Então, esse tipo de jogador, esse tipo de jogada que o Celinho faz, essa capacidade que o Celinho tem de armar, é um jogador escasso. É um jogador raro no futebol brasileiro. Ele falta. O camisa 10, ele falta. Tanto que todos que surgem aqui vão para a Europa, né? Exatamente. Juninho, essa questão da parceria que você está colocando aqui, o Valério montou essa equipe como parceria. Nós vamos continuar. Vamos explorar esse tema na sequência. Vamos a um pequeno intervalo. Vamos dar uma passada pelos nossos apoiadores culturais. Na volta, nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui sobre o Valério. Momento Esportivo Dezoito Horas e Trinta e Dois Minutos Apoio Cultural Em Beleze